Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F. Hoje rapaziada, tô aqui meio com cara de sono ainda aqui, são 7h30 da manhã, domingo, e eu tô aqui com a minha moto, gravando um videozão pra vocês, tá? Eu preciso gravar esse vídeo pra vocês aí, porque eu preciso fazer isso na moto pra me sair, e são 7h30 da manhã, eu preciso fazer agora, é por isso que eu tô cansando mais. Passando o vídeo, hoje vamos recuperar a cor dos plásticos da moto. Vou virar aqui e vou mostrar pra vocês, desculpa aí a iluminação ficou ruim, porque eu virei pra trás, mas aí eu vou virar a câmera aqui e já vou mostrar pra vocês como que tá, e depois vocês vão ver como vai ficar, beleza? Então, antes da gente fazer esse processo, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, e comenta aqui abaixo a sugestão pra gente fazer nessa moto, que tem muita coisa pra fazer, que a gente pegou ela agora, beleza rapaziada? Vamos virar então. Tá aí a moto. Tá vendo? Vocês podem ver que tem umas manchinhas aqui, tá? Eu vou ver se sai com um paninho, se é gordura, ou se é mancha mesmo, tá? E agora não parece tanto, porque eu lavei a moto, a gente precisa lavar pra fazer esse processo, tá? Porque não pode ter sujeira, mas aqui, eu não consigo ligar o flash agora, vai ter umas manchinhas, ó, desbranquiçadas, não tá na cor certa o plástico, tá? O plástico bem certinho, ele é bem brilhante. A moto eu mandei polir, tá? Pedi pra polir a moto, não deu pra gravar, porque eu não fiquei lá na hora que tava polindo. Tá? Eu precisei sair, tá? E aqui tem umas poeirinhas, ó. Se eu passar a mão, ela já fica limpinha. É, acabou ficando a gordura da minha mão. Mas foi polido. Tá? Aqui, pra quem lembra, tinha um... Um adesivo, eu tirei, aí tava todo ralado embaixo, aí eu pedi pra pintar de preto, tá? Daí pintou de preto fosco, deu um retoque no escape aqui também. E na curva aqui, que tava toda ferrujada, tá? Agora ficou esse aqui, que tá ralado. Tá? E eu tô querendo colocar cromado isso daqui e isso daqui. Mas comenta aí abaixo, apesar. Eu coloco cromado, as duas proteções do escape. Ou deixo prata, ou pinto de preto da frente também. As duas... Eu quero deixar as duas da mesma cor. Então, ou as duas prata, ou as duas pretas, ou as duas cromado. Eu tô pensando no cromado, tá? Mas vamos lá, então, pro processo. Tá? Aqui no bico, eu vou fazer... Aqui no meio tem tipo um vinquinho. Eu vou fazer do meio pra cá e deixar o meio pra cá, só pra gente comparar, beleza? E aí depois eu faço o resto da moto. Tá? O que que a gente vai fazer? Vou pegar aqui, ó, essa graxinha aqui. Isso aqui é graxa pra sapato. Esse nuguete aqui, não sei se é marca, se é o modelo da graxa, sei lá o que que é. Eu acho que é a marca, tá? Foi a que eu encontrei no mercado. Não precisa ser essa marca e tal. Tem que ser graxa em pasta, tá? Não pode ser aquela líquida. Não sei se é em sírio, em pasta, como é que fala, mas tem que ser dessa. Não pode ser líquida. E aí a gente vai pegar com um paninho e aplicar, beleza? Então, daqui a pouco eu volto fazendo o processo aí. Essa é a graxa. Aqui, ó, é uma pasta. Certo? Peguei uma meia velha ali, que eu vou usar pra polir. Pra passar aí. Tá? Peguei a meia velha, porque não tinha outro paninho e a meia já tava pra jogar fora. Tá? Então, agora, só vou ajeitar a meia aqui e eu volto mostrando como que passa. Aqui, ó, coloquei a meia na mão. Não sei, tomara que não valha pros dedos aqui pra dentro. Eu vou tentar pegar aqui com a mão só, só pra gravar pra vocês. Depois o resto da moto eu vou fazer sem gravar. Peguei um pouquinho, ó. E passa. E vou passando. E vou pegando cada vez mais e vou passando, porque tá pouco, ó. Tá vendo que foi pouco, não fez efeito? Então, eu vou passando mais. Tá? Quando eu passar, eu vou passar só nesse desenho aqui, ó. Pra gente poder comparar com o outro lado, beleza? Quando tiver passado, eu volto. Aí, rapaziada. Liguei o flash pra ver se dá pra vocês verem melhor. Tá? Vou pegar pra focar aqui. Vamos ver. Tá ruim o vídeo aqui, rapaziada. Pera aí, eu vou arrumar a câmera e já volto. Tá aí, ó. Não sei se dá pra ver na câmera. Mas dá pra ver. Esse lado daqui eu já passei. Esse aqui eu ainda não passei. Tá vendo que tem umas manchinhas brancas e tal? A cor continua praticamente a mesma. Então, não vai ficar aquele negócio feio que você olha na moto e tá tudo parecendo pintado, sei lá. A cor continua praticamente a mesma. A única coisa é que some as manchinhas brancas. Que tá esbranquiçado do plástico, beleza? Então, agora eu vou aplicar no bico todo e já mostro o resultado. Espero que tenha dado pra ver certinho aí. No vídeo não dá pra ver muito bem. Mas vamos aplicando aí e vamos ver o resultado. Tá aí, rapaziada. Apliquei no bico todo. Certo. Ali em cima faltou esfregar bem porque eu fiquei com medo de pegar na aba. Tá, mas eu apliquei mais no bico. Que era o que tava mais me incomodando. A lateral aqui, ó. Essa parte aqui. Ainda tem uma manchinha ali, mas é que eu tenho que esfregar melhor. O outro lado também. Foi onde eu apliquei. Tá? Essa mancha aqui não saiu, tá? Eu esfreguei, esfreguei, esfreguei e não saiu. Então, eu não sei o que que é. Mas é... Deveria ter saído. Não sei se a minha graça tá ruim. Porque uma vez eu já apliquei naquele carro ali, ó. Que vocês podem ver que ele tem aqui os plásticos e tal, tá tudo sujo. Tem os plásticos aqui. Tem na porta e tal. Aí em cima. Eu apliquei aí apenas uma graxa em tudo uma vez. E ficou brilhando. Ficou perfeitinho. Então, aqui eu não sei por que que não sumiu aquela mancha ali. Tá? Mas aqui na frente ficou top. Certo? Olha só. Sumiu as manchas. Que tinha. Ficou legal. Tá aí, rapaziada. Saiu a mancha. Dá pra ver ali, ó. Saiu a mancha. Tá? Ficou top. Outro lado também tinha. Saiu tudo. Só o tanque agora que... Como eu lavei ontem. Não sequei a moto. Ficou as manchinhas. Tá? Isso aqui eu vou ensinar no próximo vídeo. Como que a gente faz pra deixar a moto sempre brilhando. Então, rapaziada. Se você quer ver como deixar a sua moto sempre brilhando. Serve pra carro também. É só se inscrever aqui no canal e guardar o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar como deixar a moto sempre brilhando. A partir da pintura, beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí pra fortalecer a gente aí. E a gente tentando fazer as dicas melhores. E no próximo vídeo a gente já vai mostrar como deixar a moto sempre brilhando. Então, se inscreve aí pra não perder o próximo vídeo. Vou mostrar a moto aqui e já a gente finaliza. Tá aí, rapaziada. Aos poucos a gente vai deixar no top, ó. Tá dando trato. Olha só. Tá chique a moto, hein? Ficou escuro aqui por causa da... Do telhado aqui. Rapaziada. Toda... A maioria das XRE tem um barulhinho aqui na chave, aqui na frente, tá? Essa aqui tá firme. Não tem barulho. Tá? Ela faz sim um barulhinho aqui embaixo. Mas é uma pecinha que tá rachada aqui, ó. Tá vendo? Mas... Eu pretendo futuramente colocar a mesa da nova. Certo? Colocar a mesa ou o miolo da nova. Fica mais bonitinho. Tá? Mas se vocês quiserem, é só deixar nesse comentário que eu faço um vídeo ensinando a tirar o barulho da chave aqui da mesa da XRE, beleza? Se você quiser, é só deixar no comentário. Então, rapaziada. Esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando muito seu like. Se ainda não deixou, né? Já pediu um monte de vezes. E... Se você quer ver aí como tirar o barulho da chave da moto, já comenta aí abaixo também pra gente fazer o vídeo tirando o barulho da chave. Essa aqui não tem, mas eu desmonto ali e explico como que é. Se você quer ver também o vídeo como deixar a moto sempre brilhando, isso aí eu já vou gravar agora e vocês vão ver no próximo vídeo, beleza? É só se inscrever, tá? O vídeo tem toda segunda, quarta e sexta. São três vídeos por semana. Segunda, quarta e sexta, às sete horas da noite. Às dezenove horas, beleza? Se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Falou!